Olá pessoal, estamos de volta aí no canal de variedades aí, hoje eu vou aproveitar aqui que meu cunhado pescador exímio, ele e meu irmão pescaram umas tilápias, umas belas tilápias e a gente vai mostrar como que você faz o filé dessa tilápia, tá pessoal? Aqui é meu cunhado, olá pessoal, tudo bem? Então ele é do ramo e ele vai mostrar, tá? Daí primeiro ele vai... Tiramos já a escama do peixe, nós vamos fazer um corte aqui perto da cabeça Depois aqui na lateral dele, pegando bem na beirada da espinha aqui, ó Não sei se dá pra vocês verem direitinho Até aqui perto do rabo Aqui faz um novo corte Aí levanta aqui Vai passando a faca de leve, enche o espinho Então é, enche aquela espinha central que o peixe tem, tá? Que é aquela carcassinha dele interna Agora aqui, vamos estar bem no pé da espinha, aqui a espinha dele Então nós vamos passar a faca bem rente, esfregando na espinha E tá o filé E tá o filé inteirinho Observação pessoal Aqui nessa parte perto da cabeça Tem uma carreirinha de espinho que vai daqui pra ponta Aqui assim, ó Aí faz um cortezinho Assim E assim Tira essa parte E só Com o filé perfeito Olha aí pessoal Sem espinha nenhuma Agora é só fazer do jeito que você achar interessante Tá bom? Eita Agora ele vai fazer isso E assim, dá pra tirar um filé de cada lado do peixe, né? É isso Luiz? Isso Então cada peixe você tira dois belos filés Tá? Então Ele tá tirando do outro lado Vamos repetir a operação Só pra mostrar A espinha E aí Vamos lá. E aí, beleza, né pessoal? Bem tiradinho. Tira a carreira de espinho. Tira a carreira de espinho. Caldo, alguma coisa, você ainda aproveita, tá pessoal? Que a nossa intenção aqui foi mostrar como se faz pra tirar o filé da tilápia. Tá aí a dica, ó. Se gostaram, curta. Dá like, inscreva no meu canal. Obrigado cunhado. Valeu. Valeu e até a próxima. Valeu pessoal.